Aleluia, Aleluia, Aleluia Ressuscitou quem se fez imolar Qual está aqui na ara da cruz Omedente a palavra do Pai Aleluia, 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 Aleluia Seu sacrifício Jesus nos deixou No memória de uma ceia pastal Pra ser por nós renovados na fé Aleluia, 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 Aleluia Quem de seu corpo puder se nutrir Apresentando em seu nome no altar Com ele e nele ressuscitará Aleluia, 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 Aleluia Atualizamos com vinho e com pão A nova e eterna aliança de amor Que não seme o cordeiro pastal Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia